Na Semana Nacional de Educação no Trânsito, Rolim de Moura, por meio da Siretran e outros parceiros, realiza várias ações voltadas à conscientização dos condutores. A mobilização tem início com o passeio ciclístico, onde estudantes de escolas públicas do município participaram. Eu gostei, foi muito bom, foi diferente. Já tinha participado antes de um passeio ciclístico? Não, aprendi que tem que respeitar e valorizar muita vida. Os motoristas também foram orientados quanto à importância de se respeitar as sinalizações, como a faixa de pedestres, por exemplo. Mas o que chamou mesmo a atenção dos condutores foi a simulação de um acidente de trânsito. A finalidade dessa simulação é poder estar proporcionando para a população que eles saibam quais são os procedimentos realizados com quem é vítima de acidente e o que eles podem fazer ou o que não podem fazer para não prejudicar a situação da vítima, para não agravar o caso dela. A semana será encerrada na próxima quarta-feira, com uma caminhada pelas principais ruas e avenidas da cidade, pedindo paz e mais segurança no trânsito. Música Música Música